E a gente fala, depois dessa derrota aí, você teve então o seu momento de, como você falou, de aprendizado maior, a ida pra PEN, mas como foi essa transição, quando você soube que a PEN tava atrás de você, como é que foi isso, porque querendo ou não a PEN é um dos grandes times do cenário, né, como essa notícia chegou em você, como é que você reagiu, como foi esse processo de ida pra PEN Game? Processo de ida? É. Cara, já tinha, já tinha saído da Rensga, na época, meu contrato tinha acabado. Ah, você tava free agent. Tava free agent. E aí eu me lembro que, tava na janela, né, eu não lembro muito bem os times que me fizeram proposta, mas a PEN não tinha feito ainda. Aí depois o Trigão falou, ô, você não quer ir pra PEN comigo não, não sei o que, os caras tão querendo a gente. Eu falei, opa, bora lá. É nóis, né? É nóis, bora lá. Aí eu fui, mano. Aí já tinha o Carioca também, que eu já joguei, então eu já queria jogar também com ele, que eu achava ele um jogo muito foda. Então tudo se acertou, né, na hora certa ali. E aí a sua chegada lá, qual foram as suas primeiras impressões, assim, porque, querendo ou não, todo o respeito do mundo, né, você passou por algumas horas que você mesmo falou no início. Era um org de comunidade do Facebook, né? Aí depois foi uma transição pra FURIA, que ainda tava se instalando no LOL, não foi aquela FURIA 100% como é hoje, por exemplo. Aham. Aí você foi pra uma RENZGA que tava com aquele negócio de Goiás, São Paulo. É, bagunçado. Loucura. E você vai pra PEN, que é uma das maiores estruturas do Brasil. Como é que foi essa mudança de realidade pra você? Olha, no começo... Foi de boa, sim, mas aí eu comecei a perceber que tinha muita mais obrigação pro player do que eu pensava, sabe? Porque acho que a PEN, ela trabalha muito sua imagem também. Bastante. Então, eu não tinha passado por uma org que focava bastante nisso, sabe? Nesse trabalhar a imagem do jogador, fazer ele ser um profissional de verdade, sabe? Tipo, crescer não só como jogador, mas também, tipo, a imagem dele no geral. Pra ele ter uma garantia, assim, no seu futuro. Então, foi bem da hora, mano. Foi do caralho, velho. Toda essa transição que eu tive na PEN, acho que foi um a mais, assim, na minha carreira. Comentário excelente no chat. O quê? Num tal Diego, ele falou, então o Croc tirou três títulos do David? Eu vi isso. Maravilhoso, cara. Eu vi, só que eu não quis comentar. Beleza, mãe. Foi maravilhoso. Foi mal, mas eu tinha que comentar, porque eu achei incrível. Parabéns, Igor. Foram três, velho. Pô, e aí você chega lá, toda essa questão de estrutura, as obrigações. Que aí, Igor e Gê? O Igor e Gê, tipo, você, né? Você considera, então, que a PEN foi o lugar onde você se transformou por completo num pro player? Acho que sim. Acho que a PEN foi o auge ali, tá ligado? Do dia de você cumprir suas obrigações, cuidar da sua imagem, se dedicar aos treinos, levar a sério tudo, tá ligado? Então, foi bem mais outro nível, assim, do que nas outras órgãs. O maior impacto foi o quê? Foi a rotina? Foi o quanto você tinha que se dedicar pro jogo? Rotina, seriedade, assim, sabe? Nas paradas também. Tipo, nas outras órgãs era muita, meio que bagunça, assim. Não bagunça, né? É errado falar bagunça. Mas era mais... Mais desorganizado. É, mais desorganizado, no geral. Mas na PEN era, tipo, mano, tudo certinho, assim, tá ligado? Tipo, tem que fazer isso nesse horário, você tem esse treino, você vai dedicar o seu máximo nesse treino, tem que levar a sério, tem que ir embora e aí você tá free, tá ligado? E aí, essa questão de treino, uma coisa pra entender e perguntar, que foi muito... O dinheiro passou aqui já, o John passou aqui, que são a coaching staff que era sua coaching staff até ano passado? Não, até split passado, na verdade. E tanto o dinheiro quanto o John falaram bastante aqui, o jeito que eles acabam administrando o gameplay da PEN. Você falou que o dinheiro te ensinou muito. Sim. Mas ao mesmo tempo, eu senti que na fala deles, eles têm um jeito de controlar muito fortemente também o time, né? Do que joga, o John falou que o dinheiro escolhia o Piqui Ban, como é que o jogo ia se encaminhar, era ele que traçava um pouco esse método de como ia jogar. Então, como é que ficou esse balanço de você chegando na org, que te ensinou muito, como você mesmo falou, e o jeito que você via esse ensinamento e como isso era aplicado? Como foi esse processo de aprendizado? E depois que você aprendeu, como é que você viu isso de se desenrolar lá dentro? Olha, acho que no começo, eu sentia que nosso jogo era mais... Eu acho que tinha mais... A gente era mais versátil ali, pá, a gente não era tão focado assim em um estilo de jogo. Eu acho que depois da primeira final que a gente perdeu pra Red, aí que meio que começou a gente ter um jogo mais... Quadradinho? Sistemático, sabe? Tipo, cheio de regrinha, pá. Então... Eu creio que o LoL é um jogo que você tem que ter conceitos, obviamente. Se você não sabe os conceitos do LoL, você não consegue manter um time constantemente em alto desempenho. Então, eu creio que você tem que ter os conceitos, mas você também tem que ter a janela pra você improvisar ali, pra você se adaptar, sabe, durante o jogo. Porque o jogo não vai acontecer de uma forma... Como que eu posso dizer? Programado, não é script. É, não é um script, sabe? Você não vai fazer isso, o cara vai fazer isso, tá ligado? É tipo, mano, o cara tem várias opções. E você tem que saber se adaptar a elas. E eu acho que esse era o nosso maior problema. A gente não sabia se adaptar muito bem. Tipo, naquele time. E... Eu acredito que foi mais pelo fato de a gente ter um game muito setado, sabe? De tipo, mano, a gente vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. E aí, saía um negocinho do lugar, a gente falava, mano, que isso que tá acontecendo, tá ligado? Vocês não sabiam como reagir, porque não tava no plano. Sim. Aí vocês falavam, não, aqui vai ser isso aqui, não sei o que lá. Aí alguém invadia e fala, fudeu. É. E agora, o que a gente vai fazer? Sim, era mais ou menos isso. Tipo, obviamente, não era tipo, caralho, o cara saiu dali. Sim, obviamente não. A gente sabia se adaptar ali no geral, mas... Quando o jogo ficava muito rápido, a gente não conseguia se adaptar, entendeu? Entendi. É, isso acaba sendo bastante prejudicial, né? A gente já viu até outros times falando disso, de jogar esse método mais fechado, que se der tudo certo, beleza, vocês vão brilhar. Só que é muito difícil. É, muito difícil. Tem que ter cinco coreanos muito bons. É, exatamente, tem que ser um jogo perfeito do perfeito. E a gente não tem jogos perfeitos aqui no Brasil. É LCK style, velho. É legítimo. É LCK style. Tem muitos fatores, depende também do meta, né? É, também. Tem meta que dá pra fazer isso. De você ficar mais fechado. Esses metas mais slow. Esses troca mais as coisas. Sim. Não compra. Agora, meta e teste vem na cabeça, obviamente, final contra o Laude. Uhum. E aí tem uma calista no jogo. É. Você não vai te dar... Não vai te dar tempo pra pensar, sabe? Você não vai pensar mesmo. Você não vai... Você vai tomar cacetada com essa coisa. O cara vai ficar debaixo da sua torre até os 15 minutos e você vai ficar apanhando se você não quer nada. O jungle adversário vai invadir. Sim. Vão acontecer coisas tristes. Sim. Eu tenho uma memória boa pra essas coisas. Mas, realmente, quando o ritmo ali acelera, e talvez isso seja parte do porquê que a Laude, historicamente, né? Estamos em um novo split. Aham. Não que a Laude não esteja cumprindo o script deles. Porque a profecia da Laude, geralmente, é começar mal, né? Tem isso. Eles começam bem, ficam mal e voltam melhores. Eles nunca tinham começado mal? Não. De jeito, né? Não. 0-2 eu não lembro. 0-2 não. Mas... Foi um, eu acho, né? Foi um. É, mas eu lembro que no split passado eles não estavam tão bem no começo. É, sim. A gente também não. Nós e a Laude estavam, tipo, ali trolando. Vocês ficaram 3-7 split passados. Sim. Até começar a engatar. E a Laude também. A Laude também estava no mesmo buraco. Então, é. A Laude tem essa coisa de mais pro meio do campeonato se arrumar. Mas, historicamente, a Laude era justamente assim, né? Era um time que, como acelerava o jogo desde o início, deixam que reagir desde o início. Sim. Logo, situações... Robô de Jacks level 2 invadindo meu jungle. Eu até fiquei... Agora que você falou, você me puxou um questionamento que eu nunca tinha tido. Será que por causa de vocês que eles inventaram esse estilo também? Porque eu sempre imaginei que eles estavam pegando muita inspiração na Europa. Que é, justamente como você falou, esse meta. É. É um meta muito mais acelerado, de luta, desde muito tempo já. Mas, talvez, eles tenham visto que isso funcionava também contra vocês, que eram o principal adversário. Então, é um estilo que eu acho que, no final, não foi premeditado. Tipo, vamos fazer isso porque funciona. Mas, eles viram que funcionou, né? É. Até em treino. Acredito que seja mais pela... Pela... Pela característica dos jogadores? É, característica deles mesmo. Acho que eles são jogadores que eles querem... Tá sempre fazendo alguma coisa. O Croc tá querendo sempre fazer uma play, invadir. O cara, ele quer lutar, velho. Ele quer algum lugar pra brigar e, tipo, dar outplay, entendeu? Acho que é mais estilo deles. Mas, é engraçado você falar isso. Porque o Tim, especificamente, não era assim. Ele mudou bastante com o tempo. Você não chegou a jogar com o Tim na Pain, não? Não, não. O Tim, ele mudou bastante. Na época do CNB era justamente o contrário. Quem era assim era o Minerva. Ou se era. A gente teve várias discussões, várias brigas, justamente porque o Tim não queria acelerar o jogo. Ele preferia jogar... Farmando. Farmando. E escalar junto com outro mago. Então, mas também. Ele também tá... Eles não seriam capazes de fazer isso se ele não tivesse no mesmo barco. Sim, tem que mudar o time todo. Rolou uma adaptação aí, com certeza. Você falou dessa questão do controle, do jogo ser mais quadradinho, coisa e tal. E tem uma questão que a galera fala muito sobre você até hoje em dia, que é dos PIX. Eita. Você acha justo isso? De... Você não sabe jogar de fadinha, você só joga de engage. Isso foi uma imposição, já que a gente agora tá ouvindo, né? De que o Jero e o John, eles tinham muito isso de querer editar. Como é que o jogo foi uma imposição? Ou realmente você acha que você não tem essas fadinhas? Cara... Olha... Pra ser sincero, eu era ruim com essa merda, hein? É mesmo? Eu era, eu era. Eu era muito... Ele foi muito sincero, é. Já era... Não. Ó, eu era ruim até a chegada do B-Boy. Eu senti que quando o B-Boy chegou, ele me ensinou muito, tá ligado? De match-ups, como eu tinha que jogar a lane. E eu acredito que eu evolui bastante nos match-ups. E... Agora eu me sinto, tipo, muito mais confortável. Óbvio que eu sou muito mais confortável com os suportes de engage quando eu tenho a produtividade nas minhas mãos. Mas agora eu sinto muito mais confiança pra jogar com os outros picks também. Ah, isso é importante. Existiu uma evolução, né? Sim. Realmente, há um tempo atrás, você não se sentia confortável nesses picks mais de maguinho. E você achava que isso limitava a sua gameplay? Ah, com certeza limita. Porque isso impacta bastante no draft, sabe? Eu acho que o draft é uma parte muito importante do jogo. E quando você se limita no draft, o jogo fica muito mais difícil, sabe? Porque você não pode só jogar de um champion, sabe? Porque o meta vai mudando. E mais fácil pro outro time também, né? É, muito mais fácil pra ler. Se eu sei que você vai jogar com... Sim. Aquelas coisas, eu tenho respostas preparadas de maneira muito mais fácil. Eu me lembro que quando entrou Renata, velho, no... A Renata foi... No meta, cara. Critiquei ele. Nossa, eu odiava esse champion. E foi próximo de um play-off. Foi o play-off daquele... Que a Red tinha, Renata? É. A Red tinha, Renata. O Jojo começou a jogar com isso. Eu falava, mano, meu Deus, o cara Renata é muito roubado. Não dá pra matar esse cara. Eu rucava o maguinho ali. Ele não morria. Eu não entendia nada. Eu falava, mano, como que o mago não morre se eu rucaiu ele, cara? E ela não morria, mano. Ela era muito broken, velho. Era um boneco muito chato. Aí a gente só banhei. Aí acabou. Mas aí é que entra a parte de ficar fácil de ler. Sim. Fica tranquilo de você saber como é que se planeja quando seu adversário. E aí você, nesse 2022, teve ali mais uma final, né? Você teve várias sinais em sequência, na verdade. Nossa senhora. E foram, na época que vocês esteve na PEN, foram todas contra a Loud. Que você teve? Não. Uma contra a Red e duas contra a Loud. É verdade. Você teve a Red. Aí vocês perderam. Depois vieram as duas contra a Loud na sequência. E vocês começaram a criar aquela questão da rivalidade e coisa e tal. Que hoje em dia tá muito forte. A rivalidade entre PEN e Loud. Eu fiz essa pergunta pra galera da PEN quando eles estiveram aqui há pouco tempo atrás. Você era um big deal jogar contra a Loud? Porque muito se falava que a matchup era favorável pra Loud. O jeito que os times jogavam encaixava o jogo da LL da Loud em cima da PEN. Existia um problema pra vocês lá dentro de jogar contra a equipe da Loud? Pra você? De já ser visado? De saber? Porque eu lembro que teve um... Não lembro qual foi o jogo que tiveram alguns bans específicos em suporte. Bandeiram bastante a bot lane. Então tinha uma leitura? Era mais complicado? Tinha alguma coisa? Olha... Eu não sei. Eu acho que não era... Não era a Loud em específico. Tipo, não era uma matchup desfavorável assim. Mas é que a Loud realmente era boa, sabe? Era um time forte. E não acredito que seja mais pelo fato de eles fazerem um jogo tão rápido assim. Mas pelo fato de eles saberem jogar direitinho e abusar dos nossos erros. E a gente não sabe se adaptar muito bem. Então eu acredito que é mais mérito da Loud assim em si deles jogarem bem do que... Ah, estamos no matchup desfavorável. Estamos jogando contra a Loud. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado.